Você sabe quais são os piores materiais para se utilizar no SteelFrame? Se não, fica aqui comigo hoje que eu vou falar para você o que você não deve usar na sua obra para não ter problemas no futuro. Fala, construtores do meu Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse bloco especial Central SteelFrame. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. E estou aqui para falar para você tudo o que você precisa saber sobre esse nosso sistema construtivo maravilhoso. Primeiro, quero deixar uma coisa clara. No mercado da construção civil, a gente tem números, diversos. Tipo assim, é tipo infinito. Opção de material de construção civil. Tanto na parte de estrutura, quanto acabamento, como finalização, pintura, fixação. Menino, tudo que você possa imaginar, a gente tem muita variação de material. Então é exatamente por causa dessas variações que você tem que ficar ligado do que você pode e o que você não pode utilizar nas suas obras. Porque se você utilizar o material errado, você pode ter certeza que muitas vezes durante a construção e até mesmo depois dela, você pode ter problemas, como fissura, corrosão, descolamento, bolha... Gente, tudo de ruim você pode ter na sua obra se você não tomar cuidado. E você pode ter certeza que se você começou errado, meu amigo, você vai passar o resto da sua vida fazendo aqueles reparos que não acabam nunca. E no final você fala, misericórdia, senhor, eu vou botar tudo isso abaixo e começar do zero. Mas isso não precisa acontecer. Então fica ligado porque é mais fácil. Começar certo do que começar errado e depois ter que consertar aquele problema. Então vamos lá. Primeiro ponto e muito importante é o assentamento das nossas famosas cerâmicas. Mármores, granitos, pedra, porcelanato, ladrilho, azulejo. Tudo que a gente tem no Brasil. Gente, brasileiro adora colocar revestimento em parede, piso, teto. Não, teto não muito, né? Mas aposto que você já viu, né, gente? Gente, a gente tem que botar coisa no teto. Fachada. A galera gosta de botar um revestimento. Por isso você precisa ficar muito ligado. Que todo revestimento pode ser colocado? Pode. A gente pode botar o revestimento que a gente quiser nas nossas obras de steel frame. Tanto na fachada, né, quanto no piso, quanto na parede. Não tem problema. Agora só tem um cuidado muito especial. Nenhum desses revestimentos, pega a dica, Você pode fazer o assentamento com a C1 e a C2. Isso porque essas duas argamassas, elas são argamassas mais rígidas. Quando a gente fala do steel frame, a gente tem que trabalhar com materiais elásticos. E a partir do momento que a gente não trabalha com material elástico, A gente trabalha com material rígido. Como é o caso do A C1 e o A C2. O que é que vai acontecer com o nosso revestimento? E, gente, o que que acontece? Eu posso botar, se eu quiser, pedra na fachada de steel frame. Tá super na moda, né? Aquelas pedras, né? Quebrada, negócio rústil. Assim tá na moda. Que ele não desgruda. Se eu usar a argamassa correta. E no steel frame a gente tem que entender que a nossa estrutura é articulada. Ela se movimenta. Por isso, as minhas argamassas precisam ser elásticas. Porque se a minha estrutura vai movimentar, A argamassa não vai absorver essa movimentação. E o que que vai acontecer? Sua cerâmica vai, puff, descolar. Sua pedra vai, puff, descolar. Sua pastilha vai, puff, descolar. E isso acontece mesmo. Outro dia no Instagram, né? Uma seguidora falou, Helena, eu fiz um... Como é que é? Pórtico, não. Um pergolado, né? Com uma área gourmet lindo de steel frame aqui nos fundos da minha casa, né? E botei um revestimento que imita madeira. Aquelas cerâmicas que imita madeira em régua. E eu já tô desesperada, porque não para de descolar. E aí eu fui perguntar pra ela qual argamassa ela tava usando. E ela estava usando a C2. E você viu. Coitada mulher, mas já tava entrando em pânico. Porque ela gastou uma fortuna com aquelas cerâmicas, né? Em réguinha de madeira, que imita madeira. E não parava de descolar. Depois que ela passou a C3, puff, colou. Ela quase me mandou um presente pelo correio. Segundo material que você não pode utilizar nas suas obras de steel frame. E que pode causar muito problema, muita dor de cabeça. A gente falou que o nosso sistema é articulado. Ele se movimenta. Então, no que eu tenho que ficar ligado? Que a gente também quer muito utilizado e que é extremamente rígido. São os materiais acrílicos utilizados principalmente na fachada. É aquela massa acrílica que a gente coloca para fazer aquela fachada lisinha. Não tem, né? Pelo menos aqui na Bahia, em Salvador, o povo adora aquela fachada lisinha. Só que o que acontece, né? Taca limassa, taca limassa. Mas depois passa aquela tinta, tudo acrílico. Gente, vai trincar e vai descascar tudinho. Por que vai trincar e vai descascar tudinho? Nossa estrutura se movimenta. Material acrílico é flexível? Não. Então, ele não absorve as nossas movimentações. Por isso que é muito importante. Você vai trabalhar com a sua fachada lisinha, bonitinha, igual seus clientes querem. Você vai usar a massa acrílica, né? Da fachada, aquela branquinha? Não. Você vai usar uma massa flexível. Você vai passar aquela tinta acrílica que você usa tradicionalmente? Não. Você vai usar a sua tinta flexível. Porque senão você vai ser trincas e fissuras. Tá certo? Na sobra. Falando de fachada com trincas e fissuras, eu quero com você para o terceiro material. E a galera adora botar, gente. Adora botar também. O que é? Aquele bendito daquele grafiato. Quando não é lisinho, é o grafiato. E o que o grafiato é? Rígido. Grafiato é flexível? Não. Então, o que vai acontecer com o grafiato? Trinca, descasca, descola, cai. Fica feio. Outro material, né? Que também não pode usar que é parecido com grafiato. Monocapa. Posso botar monocapa em obra de steel frame? Não. Por exemplo, a quartolite é uma quartolite, né? É uma quartolite. Eles têm materiais incríveis. Eles têm uma monocapa muito bacana, mas essa monocapa foi feita para o steel frame? Não, não foi feita para o steel frame. Então, por exemplo, a própria quartolite tem uma linha infinita de materiais flexíveis. Você pode usar como argamassa, como rejunte, como sistema de acabamento das fachadas. Você pode utilizar. Eles têm materiais flexíveis. Então, você tem que utilizar o material flexível. Pensa nisso. Argamassa, né? A massa acrílica e o grafiato e o monocapa. Beleza? Três materiais. Aí, a gente vai para o nosso quarto material. O que acontece? A gente trabalha com ácido galvanizado, com revestimento de zinco. E o zinco é incrível. Em outros vídeos aqui do canal, se você me acompanha, você viu esses vídeos, né? Foi eu falando sobre o zinco e todos os benefícios do zinco que fazem o nosso ácido lá anos, anos e anos. Só que o zinco é um material chato. Ele dá problema de reação química com alguns materiais. Tipo é o cimento. Eu posso pegar um material que tem cimento na composição e encostar no aço? Tipo é o meu contrapiso. Tipo é a minha placa sementícia. Tipo é argamassa. Né? Tipo, sei lá. Material que tem cimento na composição e encostar direto no meu ácido galvanizado? Não. Senão eu vou ter reação química e vai me causar corrosão. Outro material que eu também não posso encostar no ácido galvanizado de forma alguma, qual é que é? Alumínio. Ah, Helena, como assim alumínio? Pois é. Vou dar um exemplo. Quais materiais são alumínio? Rebite. Mas, além do rebite não ser permitido na norma não ser estrutural, qual é o outro problema dele? Ele tem alumínio. O que é que acontece no alumínio? Reação química. Mais especificamente, acontece a corrosão galvânica. Pois é, a corrosão galvânica. Outra coisa, né? Vamos supor, vou por algum motivo pegar a minha esquadria de alumínio e encostar direto no meu aço. Aquele ponto vai dar reação química. E o que é que eu quero deixar claro pra você? Essas reações químicas acontecem imediatamente no momento da obra? Não. Essas reações, normalmente, elas vão acontecendo lentamente, tá? E às vezes pode aparecer depois de quatro, cinco, seis, sete anos. Eu vi obra que só foi dar problema depois de sete anos por causa da reação química. Mas é aquela história, você é construtor maravilhoso aqui no meu Brasil, querido. Você tá construindo uma casa pra durar cinco, seis anos e depois você tem que reformar ela todinha porque tá com um plano de corrosão? Não. Você vai fazer uma obra que dure dez, vinte, trinta, quarenta anos sem ter problema nenhum nem manutenção nenhuma. Então fica ligado nisso. E aí, vamos para a nossa última dica. E essa eu vou te dizer que, gente, que é um problema grande, material que você não deve utilizar. É o material correto feito pro steel frame. Mas como assim, Helena? Eu não posso usar o material correto feito pro steel frame. Pois é. Você não pode utilizar esse material que foi feito para o steel frame de forma errada. Como assim? Olha, quando a gente vai fazer uma fachada, a gente tem que usar a membrana de vapor, né? A membrana de vapor quando a gente tem, por exemplo, USB com cimentícia. Onde que ela deve ficar? Entre USB e entre cimentícia. Ah, então se eu botar a membrana de vapor depois do USB, colocar a cimentícia, USB e depois a membrana de vapor, vai dar problema? Vai dar problema. Qual outro exemplo que eu posso dar pra você é utilizar placa cimentícia e massa cimentícia? Ué, Helena, mas placa cimentícia não é pra ser utilizada com massa cimentícia? Depende. Tem fabricante que exige que eu faça o meu tratamento de junta com o Base Coat. Se você não sabe o que é Base Coat, aqui no canal também tem diversos vídeos falando sobre o sistema de acabamento. Pois é, tem placa cimentícia que pode usar massa cimentícia, tem massa cimentícia que tem que usar o Base Coat. Então você tem que ficar ligado, você precisa estudar certinho as especificações do material e como eles devem ser utilizados. Por quê? A gente tem, como em toda construção civil, diversas opções de materiais para o Steel Frame. E você precisa entender e dominar a instalação deles. porque aplicou o material de forma errada. O que vai acontecer? Perdeu ele. Pois é. Agora, você conseguiu pegar os detalhes? Eu tenho certeza que às vezes fica muita, muita coisa, né? Por isso eu vou dar essa dica pra você. Veja e reveja esses vídeos, salve inclusive ele no seu bloquinho de notas ou nos seus lembretes do tipo, tô fazendo uma obra, o que que eu não posso utilizar? Qual ponto vai dar problema? Qual o problema da corrosão? Da trinca? O que que dá reação? Meu Deus. Nota. Veja e reveja. Até você decorar tudo, igual eu já decorei, faz parte, mas eu não sei o que eu noto. Outra dica importante pra você. Se você tem algum amigo, construtor, que quer fazer obra de Steel Frame, não tá fazendo e você viu que ele tá tapando o mocha no ponto, pega esse vídeo. Aqui no YouTube a gente tem aquela setinha. Compartilhar. Manda pro seu amigo pra ele ficar ligado. Outro ponto importante também que eu vou dar a dica pra você. Tá certo? Pega, dá aquela curtida. Se não tá inscrito, se inscreve. Haha. E vou te pedir uma coisa. Se você já teve problema na sua obra de Steel Frame com algum outro material, por algum motivo, coloque aqui nos comentários pra mim que de repente a gente seleciona esse assunto e faz outro vídeo aqui dessa continuação dos problemas que a gente pode ter na sua obra de Steel Frame. Tá certo? E não deixa de continuar aqui comigo no YouTube assistindo a nossa playlist especial aqui do nosso bloco Central Steel Frame. Te espero no próximo vídeo. Grandes beijos. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.